Trabalho duro Trabalho duro Se eu não lembro eu não fiz nem aí pro que disse e me viu ficar louco Pega a sua inveja e um copo, bebe mais e fala pouco E o Alambique vem da roça e as mocinhas da cidade Gosta de dançar no grau, na saveiro se tem grave Mas se eu quero beber cachaça e farria Eu vou ficar no boteco até o dia raiar Mas se eu quero beber cachaça naquele bar Eu pago com meu dinheiro, que que foi, que que há Mas se eu quero beber cachaça e farria Eu vou ficar no boteco até o dia raiar Mas se eu quero beber cachaça naquele bar Eu pago com meu dinheiro, que que foi, que que há E o Alambique vem da roça e as mocinhas da cidade Gosta de dançar no grau, na saveiro se tem grave